Ó Éuderes de Israel, comigo buscai Os justos de terras distantes chamai Em plagas longínquas, em todo lugar Fazendo-os vir a Sião repousar Adeus, ó Babilônia, nós vamos partir Sagrada missão, precisamos cumprir Obreiros são poucos e grande é o labor Mas combateremos com fé e valor Deixai a cisânia e o trigo buscai Os pobres e mansos da terra chamai Adeus, ó Babilônia, nós vamos partir Sagrada missão, precisamos cumprir E ao terminar nossa grande missão Descanso teremos na bela Sião Em nossas famílias, a paz reinará Pois já vitoriosa, Sião estará Adeus, ó Babilônia, nós vamos partir Sagrada missão, precisamos cumprir Adeus, ó Babilônia, nós vamos partir